O presidente americano Joe Biden concedeu a palestinos proteção temporária contra a deportação nos Estados Unidos em meio à piora da situação humanitária na faixa de Gaza, que tem sido atacada por Israel. A medida será válida por 18 meses e também envolve a concessão de autorizações de trabalho para palestinos em território americano. O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, o conselheiro, afirmou que adiar deportações de palestinos é uma forma de dar um refúgio temporário e evitar que eles voltem para uma zona de guerra em Gaza, principalmente o sul da faixa de Gaza, Rafa, que está sendo bastante atacado. O que ele ressaltou é que há ainda muitas necessidades humanitárias. Biden havia sido pressionado por membros da comunidade árabe-americana e até por integrantes do próprio Partido Democrata a adotar essa medida.